Uhul! Salve, salve, galera! Sou o Careca Camelo, estamos aqui no Arte na Rede. E o que você deixou pra trás, do que você deixou pra trás, não volta nunca mais. Pare de querer competir, pare de querer competir. Eu vim aqui foi pra somar, eu vim aqui foi pra somar, eu vim aqui só pra somar. E quem engraxa seus sapatos, não se ajoelha pra pedir perdão. Quem engraxa seus sapatos, humildemente quer comprar seu pão. Não finja que não está vendo, não finja que não está vendo, não. Nas esquinas, calçadas, sinais, quanto mais pra frente for, pra trás tem muito mais. E o que você deixou pra trás, o que você deixou pra trás, não volta nunca mais. Não volta nunca mais, pare de querer competir, pare de querer competir. Eu vim aqui foi pra somar, eu vim aqui foi pra somar, eu vim aqui só pra somar. E quem engraxa seus sapatos, não se ajoelha pra pedir perdão. Quem engraxa seus sapatos, humildemente quer comprar seu pão. Não finja que não finja que não está vendo, não finja que não está vendo, não. Nas esquinas, calçadas, sinais, quanto mais pra frente for, pra trás tem muito mais. Tem muito mais, tem muito mais. Yeah! Salve, salve. Essa aqui é a voz em que tem as pessoas que não tem nada pra te oferecer. Hoje eu não quero mais nada não Já dei o braço a torcer Se liga nessa parada, irmão Pra você não se perder Colam em você, gostam de te ver Mas dê pra saber Se tudo vai bem É só pra saber se tem algo a oferecer É só pra saber se tem algo a oferecer Estão querendo tirar o mar de mim Estão querendo escurecer meus olhos É só pra saber se tem algo a oferecer É só pra saber se tem algo a oferecer É só pra saber se tem algo a oferecer É só pra saber se tem algo a oferecer É só pra saber se tem algo a oferecer É só pra saber se tem É só pra saber se tem algo a oferecer É só pra saber se tem algo a oferecer Bem, vamos além A pé onde tem Onde o amor Que possa encontrar Na mais pura essência Do ser humano Que não aguenta mais Fazer vista grossa E bem-a lá por baixo do pano As pessoas Mas nem tem De tudo que você nem viu Se viu, sumiu O esquecimento de um pouco Que não aguenta mais Fazer vista grossa E a estrela escondar seu rebanho Os caras de pausa Não resolvem nada Estão no poder Poder, poder, poder Poder, poder, poder Os caras de pausa Não resolvem nada Estão no poder Descobri que aqui O buraco é mais em cima A chapa não esquenta E o bicho não pega ninguém Descobri que aqui O buraco é mais em cima A chapa não esquenta E o bicho não pega ninguém 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 Vem, vamos além Abel de trem Que possa encontrar Um ser humano Que não aguenta mais Fazer vista grossa E ver mais lá Por baixo do pano As pessoas mentem De tudo que você nem viu Se viu Sumiu E o povo Que não aguenta mais Fazer vista grossa E ver mais lá Por baixo do pano Descobri que aqui O buraco é mais em cima A chapa não esquenta E o bicho não pega ninguém E o bicho não pega ninguém Descobri que aqui O buraco é mais em cima A chapa não esquenta E o bicho não pega ninguém 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 Somos amigos e vice-versa Vamos lá Ei, vem comigo Vem que seu perfume é meu castigo E eu quero saber se vai ser melhor Pra eu não me apaixonar Sozinho Não posso ir com você Naturalmente o nosso tempo acabou Não tem mais nada a ver E o pior vai ser melhor pra nós Vamos tão felizes Com o pouco que te amo E não há nada Quem diga o contrário O nosso amor passeia como o vento Que faz música E faz música Sobrando os galhos Galhos Ei, vem comigo Seu perfume Vem que seu perfume é meu castigo Eu quero saber se vai ser melhor Pra eu não me apaixonar Sozinho Ei, vem comigo Vem que seu perfume é meu castigo E eu quero saber se vai ser melhor E eu quero saber se vai ser melhor Pra eu não me apaixonar Vem que seu perfume é meu castigo Eu quero saber se vai ser melhor E eu quero saber se vai ser melhor Pra eu não me apaixonar Sozinho Não, 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 não Meu babalho tá cantando aqui atrás Muito bom Hoje me sinto mais seguro aqui Aqui é o mar Lembro de amores que deixei pra trás Histórias que o tempo desfaz E não dá mais, não dá mais Pra lembrar do que ficou pra trás Por favor, nunca tire o mar de perto de mim Pois é nele que eu carrego minhas forças Vão-se as flores brotam dentro de você As pessoas andam por onde bem quiser Vão-se as flores brotam dentro de você As pessoas andam por onde bem quiser Solte o coração para esta canção Que o sonho se torna realidade Solte o coração para esta canção Que o sonho se torna real Não dá mais, não, pra lembrar do que ficou pra trás Por favor, nunca tire o mar de perto de mim Pois é nele que eu carrego minhas forças Vão-se as flores brotam dentro de você As pessoas andam por onde bem quiser Vão-se as flores brotam dentro de você As pessoas andam por onde bem quiser Solte o coração para esta canção Que o sonho se torna realidade Solte o coração para esta canção Que o sonho se torna real Não dá mais, não, pra lembrar do que ficou pra trás Por favor, nunca tire o mar de perto de mim Pois é dele que recarrego minhas forças Hoje me sinto mais seguro aqui Aqui é o mar O mar Bom demais Paratinar Paratinar, silencioso Escapado, brilhante, um soco conversado Aclamação, gido, reino, xalatão, rapina, estilhado, musicado Paratinar, silencioso Escapado, brilhante, um soco conversado Aclamação, gido, reino, xalatão, rapina, estilhado, musicado Deixar baratinado, abandonado Esplendor, ovacionado, aplaudido, proclamador Explorador da boa fé do público Tempo, seco e sem chuva Está em silêncio Vento que se soprou Tudo sumiu Ator de rapina, acompanhado de música Abertamente escancarado Eu gosto de conversar Paratinar, silencioso Escapado, brilhante, um soco conversado Aclamação, gido, reino, xalatão, rapina, estilhado, musicado Paratinar, silencioso Escapado, brilhante, um soco conversado Aclamação, gido, reino, xalatão, rapina, estilhado, musicado Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh E esse, aí, Rasta, muito bom, muito bom, parte na rede, nóis Os seus sonhos, não são sonhos, quando começam a realizar Mas histórias, tem verdade, e mentiras pra quem quer contar Estamos juntos nessa luta, e pra maioria a grana tá curta E às vezes não tem, mas estamos grilhões, tá muito esquecido Em nós, não temos direito de sonhar Em nós, não temos direito de sonhar Estamos juntos nessa luta, e pra maioria a grana tá curta E às vezes não tem, mas estamos grilhões, tá muito esquecido Em nós, não temos direito de sonhar Em nós, não temos direito de sonhar Todo mundo tem sonho, só falta realizar, realizar Todo mundo tem sonho, só falta realizar, realizar Todo mundo tem sonho, só falta realizar, realizar Todo mundo tem sonho, só falta realizar Só falta realizar Só falta realizar Todo mundo tem sonho, falar pra mim, se você não tem esse sonho E quer realizar Estamos juntos aqui, realizando esse sonho aqui, ó Partindo na rede, nascendo no respeito Mais Yes, sign Vamos juntos Vamos Vamos O meu carro na estrada mais de 130 E você continua Perto demais Perto demais Perto demais Perto demais Perto demais Quero estar com você A chuva cai pesada E eu não aguento mais esperar E eu não aguento mais esperar Pra encontrar com você E continuar aquele palco que mal começou Que mal começou Que mal começou Que mal começou Coisas 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 bonitas Pra guardar debaixo do travesseiro Coisas do coração Pra guardar Pra guardar debaixo do travesseiro Perto demais Perto demais Perto demais Perto demais Perto demais Quero estar com você Perto demais Perto demais Perto demais Para de mexer Como é que vai fazer Como é que vai fazer Aí ele não abre engraçado Quanto tempo sem te ver Só lembrança e nada mais Seu retrato na parede É tão pouco insatisfaz, é Foi um dia lindo para mim Quando eu lhe conheci Foi um dia triste pra você Com aquilo que eu vi Matas queimando e rissecando Fecha os olhos pra não ver Matas queimando e rissecando Oh mãe, quem te fez sofrer Oh mãe, natureza O que fizeram com você Oh mãe, natureza Não vou deixar você morrer Tudo de lindo Tudo de belo E ainda Tudo que é dela A natureza vem buscar Oh mãe, natureza O que fizeram com você Oh mãe, natureza Não vou deixar você morrer Oh mãe, natureza Oh mãe, natureza Oh mãe, natureza A ela que é mãe de todos nós Amém Oh mãe, natureza Você diz que me ama Quero ver, provar Você diz que eu não quero Fazer Você diz que me ama Diz que eu não quero Nada com você Mas na hora do amor Na beira da cama Eu digo Vem mulher me ama Me ama, me ama, me ama Me ama mulher Mais uma vez Me ama, me ama, me ama Me ama mulher Oi, oi, oi Me ama, me ama, me ama Me ama mulher Mais uma vez Me ama, me ama, me ama Eu enjo Três caminhos de flores Pra você caminhar Tiro nos desfios De chuvas dores Não quero lembrar não Eu agradeço a quem quiser Meu amor E o carinho Vem menina bonita Que eu quero te amar Vem menina bonita Que eu me enfeitiçar Vem menina bonita Pra gente dançar Vem menina bonita Que eu quero te dar Todo meu amor Essa aqui é especial Viajei Procurei Mas não encontrei Lugar melhor Viajei Procurei Mas não encontrei As coisas bonitas Desse meu lugar Tentei esconder Pra ninguém mostrar As coisas bonitas Desse meu lugar Dá até pra se ver Do lado de lá No Rio de Janeiro Eu vejo Niterói E as belas maravilhas Que lá tem ninguém Destrói No Rio de Janeiro Eu amo Niterói E as sete maravilhas Que aqui tem Ninguém destrói No Rio de Janeiro Voa a noite Os mares à vista Os parques As praias E as mulheres Dintas No Rio de Janeiro Voa a noite Os mares à vista Os parques As praias E as mulheres Viajei Procurei Mas não encontrei Lugar melhor Viajei Procurei Mas não encontrei As coisas bonitas As coisas bonitas Desse meu lugar Tentei esconder Pra ninguém mostrar As coisas bonitas Desse meu lugar Dá até pra se ver Do lado de lá No Rio de Janeiro Eu vejo Niterói E as belas maravilhas Que lá tem ninguém Destrói No Rio de Janeiro Eu amo Niterói E as sete maravilhas Que aqui tem ninguém Destrói O povo A noite Os mares A vista Os parques As praias E as mulheres Lindas O povo A noite Os mares A vista Os parques As praias E as mulheres Lindas As mulheres As mulheres Lindas As mulheres Lindas Lindas Muito obrigado Arte na Rede Máximo respeito Até próximo Se Deus quiser Já A noite A noite E aí